Impressionante, uma bebê nasceu dentro de um carro de transporte por aplicativo aqui na capital. O marido levava a esposa com contrações para o hospital, só que não deu tempo. A garotinha veio ao mundo ali mesmo e quem fez o parto foi o papai. Balança essa reportagem por favor, vai. Os pais não conseguem esconder a emoção pela chegada da pequena Valentina, nome de menina forte, símbolo de coragem. A garotinha nasceu há uma semana, só que o parto foi bem diferente do que o casal havia planejado. Tinha planejado ser no hospital, ser bonitinho, porque querendo ou não ela foi bem apressadinha e nasceu dentro do carro. A Valquíria diz que já estava sentindo dores antes de sair de casa, mas nem ela, nem o marido imaginavam que o bebê nasceria tão rápido. As contrações começaram a vir, só que aí eu pedi ele para contar, aí já estava vindo de 10 em 10, depois veio de 7 em 7, aí de repente já veio de 5 em 5, 3 em 3, aí a gente já estava sentindo ela querendo vir já. A Valquíria entrou em trabalho de parto meia hora depois que ela e o marido saíram de casa quando passavam por este ponto da Avenida dos Andradas, na região central de Belo Horizonte. Faltava pouco para chegar à maternidade, mas o trânsito estava parado. A criança nasceu dentro do carro de um motorista de aplicativo com a ajuda do pai. Na hora não tinha ninguém, agora é eu mesmo, quem vai fazer? O moço estava, enquanto eu estava lá e estava dirigindo. As cenas do parto não saem da cabeça dele. Quando ela deu uma bem forte, eu dei uma puxadinha mais forte, ela veio, escorregou e peguei ela aqui na mão. Ela ficou assim na minha mão, eu fui e peguei ela, ela estava deitada, botei no peito dela, peguei a minha blusa que eu estava, que na hora nem lembrei de pegar a bolsa, abrigo, estava lá no carro. Peguei a minha bolsa e eu vim em cima dela. Mãe e filha foram atendidas por uma ambulância que estava perto de onde a criança nasceu. Quando chegaram ao hospital, o Anderson mal podia acreditar no que tinha acabado de fazer. Eu falei, não, e eu que vi a cesárea? Eu falei, olha lá. E aí, você viu? Não só vi, como eu fiz. Eles mentiam, está brincando. Aí lá no hospital, as enfermeiras chegavam, essa menina que nasceu no aplicativo, essa menina que nasceu no aplicativo. Aí o hospital todo dia ficou sabendo. A família quer se reencontrar com o motorista do aplicativo, mas não conseguiu entrar em contato. Eles gostariam de agradecer pela atenção num momento tão especial. Ver ele, dar um abraço nele, ele vê ela. Queria encontrar com ele de novo? Queria.